Olá, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado de hoje. Acabou a novela. Simone Tebet, terceira colocada na corrida presidencial, aceitou o convite para ser a nova ministra do planejamento do governo que começa em 1º de janeiro. Essa é a principal notícia econômica desta terça-feira, marcada pelo menor volume de negócios no mercado financeiro aqui no Brasil. Nos negócios, a Bolsa de Valores opera com muita volatilidade, muito sobe e desce. Já subiu, já caiu, se recuperou e agora cai perto de 0,30%. Já o dólar sobe mais de 1% no Brasil e é negociado a R$ 5,28. Hoje o dólar está subindo em vários mercados emergentes, como na África do Sul, Colômbia, México e Peru, além aqui do Brasil. No mercado de juros futuros, não há uma tendência única. Alguns vencimentos têm alta das taxas e outros contratos registram queda. A notícia de que Tebet topou o convite veio com o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Aos jornalistas em Brasília, ele disse que o governo eleito recebeu uma sinalização positiva de Tebet. Mas há uma grande diferença em relação às notícias que circulavam ontem. Banco do Brasil e Caixa Econômica não devem estar debaixo do guarda-chuva do novo Ministério do Planejamento, de Tebet. Essa notícia, aliás, como você vê na tela, derruba as ações do Banco do Brasil, que perdem neste momento mais de 3%. Havia a expectativa de que se o planejamento tivesse com os bancos públicos, o Banco do Brasil poderia ser blindado de uma eventual intervenção na nova gestão. Na B3, como você vê na tela, os grandes concorrentes também caem. Itaú e Bradesco, mas com movimentos mais discretos. Quando sinalizou aos jornalistas que Tebet aceitou esse convite, o futuro ministro Alexandre Padilha disse que o organograma do Ministério do Planejamento foi apresentado já pronto à senadora e, portanto, não houve uma discussão sobre essa estrutura. Vamos ouvir. Não existiu nenhuma discussão porque já tem uma estrutura proposta do Ministério do Planejamento pela coordenação de transição e é esse convite que foi feito. A senadora Simone Tebet, dessa estrutura, IBGE e IPEA fazem parte do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é um ministério muito importante, muito importante. Ele não será nem menor, nem maior, independente de quem seja a pessoa que venha ocupá-lo. É um ministério central do governo, muito importante. O organograma do Ministério do Planejamento foi apresentado. quando o convite foi feito e a sinalização que nós temos, a sinalização positiva do aceito em relação ao convite do Ministério do Planejamento. Outra notícia importante desta terça é o aparentemente, aparente acerto entre as equipes econômicas do atual e do futuro governo para prorrogar por 30 dias a isenção de piscofins para os combustíveis a partir do dia 1º de janeiro. Essa isenção acaba exatamente no dia 31 de dezembro deste ano. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente. O total de calotes nos financiamentos cresceu pelo quinto mês consecutivo. Esse dado é do Banco Central e foi divulgado agora cedinho. Em novembro, 4,3% de todos os empréstimos para as empresas e para as famílias tinham atrasos de mais de 90 dias nos pagamentos. Esse é o pior patamar de calotes desde junho de 2018. Economistas explicam a situação pelo juro elevado, que aumenta o custo dos empréstimos, aumenta o valor da parcela, pela renda, que ainda não se recuperou completamente, e também pela inflação, que desacelerou nos últimos tempos, mas corroeu o poder de compra das famílias. Segundo o Banco Central, nos empréstimos para as pessoas físicas, a inadimplência é ainda maior, como você vê na tela, de 5,9%, maior patamar desde maio de 2017. Entre os vários financiamentos para as pessoas físicas, o patamar do calote nos empréstimos para comprar veículos já está em 5,5%, maior patamar desde setembro de 2013. As vendas do varejo no Natal deste ano tiveram uma alta de 10,5% em relação ao ano passado. Esse dado é de um levantamento da Cielo. No comércio eletrônico, o crescimento foi ainda maior, de 18,4%. Por regiões do Brasil, o Sul teve a maior alta, com destaque para o Paraná. A região norte vem logo em seguida. Para Vitor Levi, que é superintendente de dados e inovação da Cielo, o fato de o Natal ter caído num domingo colaborou para os resultados positivos desse ano, já que o consumidor teve a semana inteirinha, incluindo o sábado, que tradicionalmente é um dia forte para o comércio para fazer as compras. Os comércios, cosméticos e as livrarias tiveram os melhores desempenhos, com uma alta de mais de 20% nas vendas. Todo mundo querendo ler e ficar mais bonito e bonita no Natal. Agora a gente fala da China, porque eles revisaram o crescimento do PIB em 2021 na relação com o ano anterior, de 8,1% para 8,4%. Portanto, uma revisão para cima. Essa matéria está em destaque no site da CNN Brasil. O PIB chinês atingiu 114,9 trilhões de yuans em 2021, meio trilhão acima do calculado e do divulgado em janeiro, isso de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. A indústria e os serviços são os principais responsáveis por essa revisão para cima. Já os dados do setor agropecuário ficaram praticamente inalterados. Os serviços, que representam já 53,5% do PIB da China, cresceu 8,5%, também acima da expectativa inicial de 8,2%. E assim, o CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto às 6h50 da noite com o fechamento dos negócios do dia. Agora a gente acompanha o CNN 360 com Dani Lima, direto de Brasília. Boa tarde. E aí